olá meus amigos tudo bem com vocês eu espero muito que sim eu tô bem graças a deus só um pouco gripado mas mas tô firme sejam todos muito bem vindos a mais esse vídeo do canal e no vídeo de hoje pessoal eu eu tô passando a grade aradora aqui nessa área né onde a gente vai fazer um reflorestamento aqui e é assim é a primeira vez que eu tô usando a grade aradora nesse trator aí ó então portanto é eu estou amaciando o motor desse trator aí né e a ordem é pra soltar a grade toda no chão para pesar mesmo né para amaciar o motor desse trator aí beleza e aqui pessoal é uma área de 5 hectares né quem acompanha o canal aí já sabe eu já tenho falado em outros vídeos né e essa área aqui pessoal é uma área muito arenosa como vocês podem ver aqui ó é é um areião aqui e e tem esse brisantão no meio né e e esse brisantão aí tá dificultando muito aí a mecanização pessoal porque porque eu soltei a grade todinha no chão então o mancal sai esfregando no chão né e e aí quando se depara com a moita do brisantão às vezes ele enrola passa por cima e às vezes empurra e quando empurra e aí encontra com a outra moita lá na frente e vira aquele murundum na frente da grade né E aí isso dificulta bastante o trabalho aí nesse caso eu preciso levantar um pouco a grade né no nosso caso aqui a grade aradora ela tem um pistão no meio ela não é de pneu aí nesse caso eu fecho um pouco a uma grade para poder ela rolar por cima da vegetação né por cima aí desse brisantão mas é tá um areião solto e tá bem pesado para o trator e olha aí ó e mas a mecanização tá ficando boa tá cortando bem o capim e aí ó e olha só nossa grade aradora aqui e ela é e a marca dessa grade não dá nem para ver e aí e aí parece ser baldã ela é 16 por 28 e aí foi adaptado esse pistão aqui ó para facilitar né e eu tô ela tá cortando bem para caramba até porque tá um areião mole aqui né então tá ficando bom serviço e e esse trator pessoal e para quem tá chegando agora no canal e não conhece esse trator aqui é aquele ls plus 80 né e foi adquirido esse ano e ele tá com 360 horas e até hoje ele trabalhou só na ensiladeira e agora que ele tá pegando aqui a grade aradora e eu sei que não é certo né a gente deveria entrar com serviço pesado desde as primeiras horas mas aqui na fazenda não não teve esse serviço né só teve serviço de ensiladeira só então portanto agora que apareceu esse serviço aqui então é agora que a gente tá utilizando ele aí na grade aradora e pessoal eu tô gostando bastante desse trator até porque o outro trator que tinha aqui na fazenda era o tl 75 turbinado né era um tratorzinho bom raçudo só que para essa grade ele ele sentia viu não vou mentir não essa grade pesava para ele ainda mais aqui ó nesse lugar de areião mole aqui ele patinava tava muito dava muito trabalho e esse trator aqui pessoal é e ele vai embora eu abro a grade ali como vocês viu e ele vai embora ele rasga mesmo aí tem hora que pesa bastante porque a junta muito capinha ali na frente da grade né e aí ele começa a afundar cavucar e aí sente aí sente um pouco mas indo assim fora isso ele vai embora é esse trator aqui ele tem muito mais força do que o tl 75 turbinado é eu senti isso né porque eu trabalhei muito tempo com essa grade aradora aqui no tl e esse é um trator que ele vai firme sabe gostei bastante então para você que tá chegando agora se você ainda não é inscrito no canal e gosta de vídeos assim sobre o dia a dia na fazenda eu sei que é chato eu ficar falando isso aí em todos os vídeos pessoal mas eu preciso falar né então se você gosta desse tipo de conteúdo não é inscrito aproveita então já se inscreve e ativa o sininho lá na opção todas para não perder nenhuma novidade tá jóia e já peço aí a sua colaboração de deixar o like aí para me ajudar tá bom pessoal não custa nada para você mas para mim é muito importante tá jóia então pessoal sem mais delongas bora para o vídeo aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que o bichão aqui é bruto, hein? O bichinho tem uma força danada, rapaz. Uma força violenta, hein? Puxa essa grade aí numa boa. Aí sim, hein? O bichinho tem uma força. 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 Pessoal, o único problema desse trator aí que tá me incomodando bastante... Não sei se é porque eu tava muito acostumado com o TL, né? Esse trator, o limitador dele é muito alto. E isso significa que qualquer obstáculo, qualquer morrinho que o pneu da frente subir... O outro já fica no ar... E aí perde a tração do trator. O trator para porque daí ele patina a roda que tá no ar e a outra lá, né? Então, aí a gente é obrigado a ligar o bloqueio pra sair. Mas isso é ruim, né? Mas isso é ruim, né, pessoal? Se ele tivesse mais... Mais flexibilidade... Se o limitador dele fosse mais curto e o trator conseguisse pender mais... Não perderia a tração. Igual o TL. O TL pende bastante. Não perde a tração desse jeito. Esse aí... Olha o limitador dele... Olha só a altura do limitador. E aí qualquer coisinha já pega, ó. Encostou aqui... Aí a roda lá fica no ar, olha lá, ó. E se vocês repararem... Caramba! Tá quase plano... A frente do trator. Então qualquer coisinha que a roda da frente passar por cima... E a outra já fica no ar, já vai perder a tração. O único problema que eu não gostei nesse trator foi esse limitador aí, muito alto. O limitador poderia ser mais baixo pra ele não perder a tração. E aí a gente precisa ficar ligando o bloqueio sempre, né. É... É... Vez ou outra aí já tem que ligar a tração. Ainda mais aqui que tem bastante torceira de capim. As vezes você tá trabalhando assim, ó... E passa o pneu em cima da torceira de capim... E aí... E aí... Já patina a outra... A outra roda. É impressionante. O único defeito até agora aí que eu não gostei. Agora eu sou obrigado a ligar o bloqueio, tentar sair... Se não der... Sou obrigado a fechar a grade, voltar um pouco pra trás... Ligar o bloqueio e sair. Pera aí... Primeiro vou ligar o bloqueio pra ver. Pera aí, tem que segurar o bloqueio. Deixa eu já fechar a grade. Deixa eu ligar o bloqueio. Ó lá. Olha aí. Tá vendo? Ó... Coisinha pouca. Muito bem pessoal Graças a Deus eu consegui finalizar aqui O serviço de hoje Eu achei que eu não ia terminar De homear essa área hoje Tá louco É porque Tem muita manobra É curto Daqui até ali já tem que fazer manobra É muita manobra Por isso não rende muito serviço O dia inteiro Pra homear 5 hectares Puxa Achei que eu não ia terminar hoje Mas graças a Deus Terminei, tá finalizado Agora é só esperar um pouco Esse capim dá uma sentada aí Apodrecer um pouco Aí conforme for Vou entrar com a Roma de novo Pra esbagaçar essas toceiras aí Vamos ver como é que vai ficar Aí tem as curvas em nível aí Pra gente reformar Pois bem Pois bem Se você não é inscrito ainda E gosta desse tipo de conteúdo Então eu já te convido a se inscrever aqui no canal E ativar o sininho da notificação E ativar o sininho da notificação na opção todas aí Pra não perder nenhum vídeo novo Beleza? E se gostaram do vídeo Deixa o like aí pra me ajudar Se quiser pode compartilhar também Beleza? É isso aí meus amigos Deus abençoe a cada um de vocês pela companhia Um abraço a todos Fique todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal E até o próximo vídeo